A Comissão A desloca para o posto administrativo Ratulia, onde a ser o direto habitante Naintolo deve envolve a disputa Rai-Estado-Nian. A presença da Comissão A e a Ratulia baseia na carta de simulidade local, também em Tinambarac-Nilarang, habitante Sira deve envolve a disputa Rai-Estado-Nian, a reta solução. E a ser o muito que o habitante Naintolo inclui a Autoridade de Estado e o posto administrativo Ratulia, onde a ideias não encorajam o habitante Sira, onde a reta solução ruma. Entretanto, a ser o muito que o administrador do posto Ratulia foi assumido o cargo de fulantolo e a entrevista ao RTPN até que a maioria da comunidade do posto Ratulia envolve a disputa Rai-Estado-Nian. Também não concorra, onde a lei ainda nem rigor, onde deve ter kompetência de bautoridade local, onde há 2 casos debyamos a disputa Rai-Estado. A CIDADE NO BRASIL O patrimônio de Português é o estado de Timor-Leste e o estado de Indonésia é o estado de Timor-Leste. Mas o que a gente tem, a gente tem que identificar, identificar os estados, os povos, o estado de Timor-Leste e o estado de Timor-Leste. A gente tem que identificar os povos que a gente não representa o Parlamento Nacional. Mas aqui no nosso povo, no nosso país, 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 no nosso país. A gente tem que identificar os povos ideias capazes. A gente tem que identificar os povos ideias e a gente não tem que resolver os problemas que aconteceram. A gente tem que identificar os povos ideias e o nosso país. A gente tem que identificar os povos ideias e o nosso país. E lhe está indo a lado. Agora o comandante de esquadra vai, vai convencer que se faz com o acordo com os que os comandantes luces elas estão intercarnadas. Não temos problemas. Quer dizer, se tem de estar em Estado União. Se o Estado não tem que perguntar, tem que fazer isso. O senhor, ama senhor Pusto, ministro Atulia, nós recebemos com a competência para atuar os quais são a pessoa. A pessoa vamos convencer. mas o problema de desentendimento não tem que resolver. Mas talvez, talvez, já vamos, e talvez convencermos de ir lá com cima. A negra também é baseada em competência, mas a gente vai convencer para resolver a família, a gente tem que encaminhar a letra, bater as propriedades, mas a gente tem que ter competência para resolver o problema. Mas a gente não pode, a gente não pode, e o problema acontece ali, a gente vai fazer isso, mas a gente vai resolver, e o problema não consegue resolver, o problema não acontece, mas ainda não acumula o tempo, mais um problema acontece, depois de estar aqui, a gente vai tentar resolver. Entretanto, presidente da Comissão A, deputado patrocínio dos Reis Fernandes, até tem, presença da Comissão A e a Fátima que refere, baseia a carta na sua autoridade local, quando o desentendimento da sua comunidade envolve a disputa, que pertence ao Estado. E a carta ainda está no Parlamento Nacional, que relata com o Nambá, há uma coisa que deixam na disputa, estamos depois de ter mais a disputa. Desentendimento do Ituã, a comunidade de Sérna B, utiliza a propriedade estadunidense. Então, se passava mal, depois estou aqui, nesse desentendimento, e a autoridade local, o sérgio do Sul, que sentem que a gente vai reclamar, que eles resolvem, a gente vai ter que ter intervenção, ou seja, talvez eles ajudem a essa solução. E também não é que tem o Rona, que é o Rona Sida. No fundo, a gente vai ter a conclusão, que também é uma idade, que não é conhecimento, ou pode ser neutro, então eles resolvem o problema. O Parlamento União tem a obrigação, tem que tomar, e depois vai ter a informação, que é o governo União, que vai ter as assuntos de Sérna, para ter a solução, para ter problemas, e ter as condições. Tem a informação que é o RTP, que é o habitante do Ituã, que não é envolvido a disputa, o Estado, sem a ligação familiar, não há possibilidade, para resolver a tua cultura timorna. E aí, Vamos lá.